É meu irmão, sou este fagou Estrela que nos amava Por mais que serem chegado As cordas de uma guitarra E se ouve um cheiro de uma guitarra De uma guitarra a cantar De uma guitarra a cantar De uma guitarra a cantar Eu dava na minha terra É um alcunho que eu me perdi O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL